Vamos acalmar as coisas? A gente encerra o meio de esporte de hoje literalmente na paz. É, porque rolou aqui ontem em Itajaí a quarta edição da Corrida da Paz. Vamos ver? O clima estava diferente na manhã de domingo na Capitania dos Portos. Esse movimento todo aí é de integrantes das Forças Armadas e da comunidade em prol de uma causa muito nobre. Prega a paz daqueles que são motivados a trabalhar em prol de uma possível guerra. Temos aí uma parcela da sociedade hoje aqui dentro do quartel, como vocês podem ver, conhecendo um pouco mais a nossa marinha e abraçando essa causa aí primordial que é a nossa Corrida pela Paz. Esse é o quarto ano que a Corrida da Paz acontece aqui em Itajaí. Simultaneamente neste domingo ela também está acontecendo em outros 132 países. Agora já passa um pouquinho das nove horas da manhã, o calor já está aumentando, mas para quem está nesta fila, isso é só um detalhe. Elane participa pela primeira vez, diz que treinou durante duas semanas e está preparada para encarar os seis quilômetros. Deveria ter mais vezes, não só uma vez por ano, né? Já a Lucila conta que pratica atividade há algum tempo e dessa vez ela não vai correr sozinha, terá a companhia do filho. Ninguém tem que ganhar de ninguém, na verdade, tem que correr porque é gostoso correr, tem que ganhar do seu próprio desafio. Agora, Marcelo, a primeira vez que você vai participar, você andou treinando, está preparado para essa corrida? Andei treinando na bicicleta, mas estou preparado. Ah, você treinou de bicicleta, mas agora sabe que você vai correr sem a bike. É. Nessa corrida, todo mundo largou junto. Homem, mulher, criança, eles percorreram os seis quilômetros de todo jeito. As crianças tiveram uma ajudinha dos brinquedos. Eles passaram pelo porto, seguindo pela avenida Marcos Konder até a Beira Rio. Aqui não tem competitividade, a ideia é interagir, por isso quem está lá na frente, dá uma pausa no passo para esperar quem está um pouquinho mais devagar. Sem exagerar, sem nada, só para atividade física, participar do evento, da brincadeira, que é gostoso, né? A atividade terminou com a chegada de volta até a Capitania dos Portos e só recebeu elogios dos participantes. Maravilhoso, é muito bom. Traz a interatividade com as pessoas, né?